Minha estante, meu mundo, eu vi esta tag no canal da Cris, no diário da Cris, já há alguns largos meses e já estava com vontade de fazer há bastante tempo, mas ainda não tinha feito. Se ouvirem barulho de construção, eu não sei porque carga d'água é que os meus vizinhos quiserem não fazer barulho a esta hora, não são horas de fazer barulho, quer dizer, são horas de trabalho, não interessa. Queriam ter guardado isso para amanhã, quando eu não estivesse a gravar, mas pronto, whatever. Se ouvirem já sabem o que é que é. Primeira pergunta, um marcador que gostas muito. Eu vou mostrar dois e vou recomendar, estes são apenas exemplos, eu gosto de imensos marcadores que ambas estas pessoas fazem. Estes, por acaso, são um bocado natalícios, mas faz solução. Este é da MF Power Babes, eu depois deixo-vos um link na descrição. Este, por acaso, foi um que ela criou ano passado com o Marrena. Eu gosto muito dos marcadores que tenho dela e este é da Carla Chaves. O projeto é Ribonita, eu adoro, adoro todos os marcadores de livros que ela faz. Este é apenas um de alguns que eu tenho dela. Pergunta número 2. Dois títulos que aches incríveis. Trigger Warning, este livro é do Neil Gaiman, e A Midsummer's Night Dream. Não sei porque eu gosto do título destes livros. Duas folhas de guarda que aches bonitas nas tuas estantes. Eu acho que tenho vários livros com guardas, aliás, era uma coisa que eu devia até tomar atenção porque a minha profissão é design, mas pronto. Eu só consegui lembrar de um, e é um dos livros da A Series of Unfortunate Events. E eu gosto imenso destas guardas, assim, com este padrão. Quarta pergunta. Três edições que te agradam? Desde o design do livro, da paginação, o tipo de letras, conjunto completo do objeto-livro. Este paperback da Nora Roberts, quer dizer, o livro em si foi escrito por Nora Roberts, eu gosto da capa, gosto por dentro, acho que está muito fácil a leitura, letra com tamanho razoável, com bom espaço entre linhas, e para mim é o tamanho ideal de livro, porque não é nem muito pesado, nem muito pequeno. Então, perfecto. Depois outro é esta banda desenhada, ou graphic novel, This One Summer, da Ghislaine Tamaki e Mariko Tamaki, em que eu gosto também da maneira como as coisas estão alinhadas na página, acho que está boa. E que gosto também, bastante. Quinta pergunta. Um livro que indicas sempre? Daughter of the Forest, ou A Filha da Floresta, da Juliette Merillion. Bem, seja porque gostam de romances, seja porque gostam de coisas inspiradas em contos tradicionais, seja porque gostam de livros de fantasia, é sempre um livro que eu gosto de recomendar. Ora, se vocês gostam ou não, isso já é outra coisa. Seis. Dois livros que indicas para maratonas literárias. Ora, isto é um bocadinho difícil, indicar livros para maratonas literárias, porque depende das maratonas literárias. Se for uma maratona literária de 24 horas, se querem ler muitos livros, o melhor é serem livros fininhos. Seja livros com conto, ou livros com histórias pequenas. Se for uma maratona de durante um mês, depende também se o vosso objetivo é ler muitos livros ou não, ou se querem fazer todos os desafios da maratona ou não. Portanto, eu não vos vou indicar nenhum livro em específico, porque eu acho que também depende não só de cada uma das maratonas literárias são, mas também do vosso próprio ritmo de leitura. Porque para uma pessoa, uma maratona literária pode ser muito boa, a pessoa lê um livro muito bom de 600 páginas e foi fantástico. Ou uma pessoa pode ter lido 3 ou 4 livros de 100 ou 200 páginas e ter sentido-se realizada porque cumpriu todos os desafios da maratona e com livros que até foram, se calhar, assim e assim. Eu acho que depende de cada um e por isso mesmo não vou recomendar nenhum livro. Sétima pergunta. Três capas lindas da tua estante. Eu gosto destas edições. Para além de gostar destas edições da Penguin, esta sendo assim cor-de-rosa e com esta pintura na capa, acho que é muito bonita. E por último, oito perguntas. Sugestão de um conto. Leiam o The Lottery da Shirley Jackson. Conseguem encontrar este conto algures pela internet. Conseguem encontrá-lo em publicações individuais e conseguem também encontrar neste livro que tem este conto e outros. É um conto que eu acho que é muito bom e vale a pena ler. Se ainda não fizeram esta tag, consideram-se tagados e até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.